E aí pessoal, tudo bem? Seguindo a série de vídeos aí, mandando, mostrando como é a vida nos Estados Unidos Eu fiz uma compra de duas câmeras da Logitech 1080 pra fazer vídeos no YouTube, né? Vídeos ao vivo e tal E aí eu tô consultando lá no site da Amazon e não chegou, não chegou, não chegou E beleza, deu lá como delivery que foi entregue E o negócio não chegou, não chegou e eu reclamando aqui no condomínio e nada E aí o pessoal falou, conversa na Amazon, né? Manda uma reclamação pra lá e diz o que aconteceu que você não recebeu e às vezes acontece Eu fiz a reclamação ontem, por volta das 19 horas, quase 8 da noite E quando foi 1 da manhã mais ou menos eu recebi um e-mail dizendo que meu caso tava sendo tratado De 12 a 24 horas pra ser resolvido E hoje eu saí pra comprar algumas coisas que tava precisando aqui pra casa Quando eu cheguei, eu falei, vou procurar lá na administração, ver se alguém entregou alguma coisa e tal Mas antes de eu ir na administração eu cheguei e olha ali, olha a caixa lá Eles entenderam que o meu caso era urgente e deixaram em cima do meu tapete Risco zero de algum vizinho roubar E é isso que a gente fala sobre o caráter do brasileiro Quando você deixar duas câmeras de um determinado valor, né? De 500, 700 reais colocado em cima do tapete da sua casa Eu aposto um milhão de dólar que você vai chegar e vai encontrar elas do jeito que aquelas ali tão É isso aí Reverse USA, segue lá no YouTube Valeu galera